E aí, pessoal, meus anel aqui com vocês para mais um Top 10, agora no episódio 39. Lembrando que o Top 10 é todo sábado, e olhem a descrição para saber como enviar a cena de vocês. Na posição 10 a gente tem o Pia, que já começa a partida e já quer um First Blood mais volumoso, e joga só C4 e pega o Multikill, 4 cabecinhas, foi, é isso, vamos seguir embora. Mas olha também, o pessoal pediu, né? Pediu para morrer. Na posição 9 a gente tem o Linker, e o Linker tenta pegar o cara lá e pensar, não, dá para aqui, dá para aqui. Olha isso, meu, o All Bang não quis nem saber, só calculou, atirou. Na posição 8 a gente tem o Vitor Corner, ou algo parecido, né? Jogou seu Tomahawk, pegou, mas sente só, o nosso já saudoso Black Ops 1. Tomahawk está indo, já pegou ali no cantinho, foi de boa, aí o cara passou, e o Tomahawk... Não, não, peraí, peraí, volta aqui. Na posição 7 a gente tem o Avemind, que começa a partida no Ketal e já pega um Triple Kill. Pô, que saudade dessa informação aparecer para todo mundo na tela, hein? Era legal. Na posição 6 a gente tem o Zohar, e o Zohar já começa ali no No Scope. E, opa, vamos dar mais uma conferidinha, dá um tiro ali para ver se pega alguém, não consegue pegar ninguém. E o pessoal, opa, leva dois, tiro mais dois, ou seja, dois Colaterals. E ainda dá mais uma conferida, pessoal, e ele pega um no meio da fumaça, não quer nem saber. Na posição 5 a gente tem o Fael Live, que está no Stick Stones, bacaninha assim. Mas sente só que finalizada, cara. Ele está buscando o inimigo, e ele vê aquela Shorn lá no fundo, e ó... Nossa Senhora, é muito mirador. Na posição 4 a gente tem o Riding Stone 714, que vai no Battlefield Feelings, no Blackfield Feelings, no Battle Black Ops Feelings, e detona com o Evivant, seja lá o que está voando. E agora os top 3, na posição 3 a gente tem o Edu LKZ, que o negócio dele não quer nem saber, velho, é na Crossbow. Olhou o Dragonfire e acertou com o Crossbow, velho. Sente só o outro ângulo, foi para o chão o dragãozinho. Na posição 2 a gente tem o Gordura Mol, e o Gordura Mol chega ali já tentando pegar o último kill, dá uns tirinhos, não consegue. E o cara volta, já com sangue nos olhos, esperando ele vir, e quando ele joga, a sua Balsy Embeddy, e pega a última kill de Balsy Embeddy. Olha o cara esperando ali, toft. E agora? Like a Boss Moment. E o Like a Boss Moment ficou com o Rising Stone 714, que voltou de novo, para mostrar como é que se joga Tomahawk. Jogou dois Tomahawks, e acertou os dois. Sente só no replay do cara, Tomahawk tá indo já na direção bonitinha, e pega o primeiro. Nisso já tá vindo o outro na sequência, e pega o segundo. Cara, me explica isso. O Tomahawk ainda bateu e deu um bank shot lindo. Rising, parabéns. Manda e-mail pra mim, com teu endereço pra que eu te mande o adesivo. Então tá pessoal, esse foi mais um Top 10, e já dá pra ver que o Black Ops 2 tá começando a predominar nas cenas, hein. Eu recebi poucos clipes dessa vez, foram 99 clips. Tiveram clipes de MW3, sempre tem, sempre vai ter. Só que dá pra ver o seguinte, que o pessoal tá sofrendo com o teetering. Dá pra ver que o pessoal tá mandando bastante de PC, alguns conseguem mandar do console, mas continuem tentando. E lembrando, são todos os Call of Duty, gente. Não precisa ficar preso a um COD só. Aqui esse Top 10 vale todos os CODs. Já teve MW2, já teve MW3, Black Ops 1. É só mandar. Se não tiver placa de captura, vou lá pro teeter. Black Ops 1, Black Ops 2 e MW3 tem teeter. Vocês podem mandar direto sem placa de captura. Então tá pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Aquele like, aquele favorito, pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri